Tu és como a nossa gentil purpurina Ainda uma aliada de fresco gocinho Eu conto a desmaia e o galo se inclina Da trança anhelada do leito macio Escuta a cantiga ao som da alvorada Ouve meu segredo, mulher, meu amor A noite vai alta, vem luz Minha amada, levanta sem medo O rei, minha flor Escuta a cantiga ao som da alvorada Ouve meu segredo, mulher, meu amor A noite vai alta, vem luz Minha amada, tem lá, nasce O rei, minha flor Depois, entre as chamas De vívidos rumes Aparezca e mimosa Se abraça e se cresça E passam-se as danças Exmoação, perfumes Desfolha-se a gosta Da terra, da terra e se adiverem Pergunta a cantiga ao som da alvorada Ouve esse grego, mulher, meu amor A noite, minha filha, A noite, minha filha, A noite, minha filha, A ser o bem em la flor. A noite, minha filha, A noite, minha filha, A noite, minha filha, a chão, Obrigado.